Música Salve, salve galera! Salve futuros inscritos! Mais um vídeo pra vocês! Sim, bora galera! É pessoal! Já rodei demais, viu bicho? Tô indo sentido aqui agora galera! É a última pedagem aí! Agora eu vou tá saindo da BR381 aqui, tô indo sentido Bragança! E depois, graças a Deus, vou chegar ao meu destino aí, a Amparo de São Paulo! Já rodei, viu galera? Cê tá doido! Tô indo passar aqui agora galera, no último pedagem Esse pedagem aqui é de R$1,20 também Nos vídeos anteriores aí galera, eu só filmei a pista aí mesmo Pra tá mostrando vocês aí meu trajeto, não quis tá falando muito não nos vídeos Mas vou tá postando eles mesmo assim Vou jogar uma música de fundo aí, só pra vocês verem o trajeto que eu fiz aí mesmo Galera, eu já tô cansado, viu bicho? Cê tá doido! Já rodei demais! É bicho! Primeira vez aí galera, que eu tô fazendo uma viagem de moto aí longa Vai ser... R$1.204,00 km, vírgula 7 É chão, viu galera? Vou rodar de moto Saí lá de dar Francisco Vandarosa, às 4h30 da manhã Agora é 6h20, R$119,00 Já tá escurecendo aqui galera, capaz que eu vou chegar lá de noite Tá faltando 2,6 km galera, pra eu sair da BR-381 aqui E sentido Bragança, Paulista Porém eu acho galera, que a bateria vai acabar aqui também A bateria já tá quase no final Já tá no alerta aqui Capaz que não vai dar pra eu filmar chegando lá pra vocês não Esse pedaço tá demorando também, viu bicho? Cê tá doido! Eu já tô com pressa De chegar logo Mas é da hora demais, viu bicho? Cê pega a 0.40 ali, cê pega a 381 Nossa senhora! Só acelerando a MT A MT andou, viu galera? Cê tá doido! Tá faltando mais ou menos uns 74 km galera Pra me chegar Tem um pouco de pista ainda, viu bicho? Cê é doido! Nossa, quando a gente tá com pressa aí que demora mesmo, viu? Cê tá doido! Quem não é inscrito aí também galera, já se inscreve aí Deixa o like aí pra fortalecer o canal O canal cada dia tá crescendo mais aí, graças a Deus E tamo aí na luta galera, se Deus quiser esse canal ainda vai ser grande Tenho fé ainda Motocador galera, cê é doido, bicho! Aleluia, vambora! Dá mais um dinheiro pro governo aqui galera, cê é doido! São nove pedais galera, no destino aí todo Esse é o último, graças a Deus Que nem eu falei galera, esse vídeo aqui vai ser explicando aí Por que nos outros eu não falei Eu tava mais desvidrado em prestar atenção na pista Porque é a primeira vez que eu venho pra esses lugares aqui No caso de moto, né? Então, quis prestar mais atenção na pista mesmo Quanto que é? Oito Quanto que é? Quqc Como é que é? Quqc 5553 Alô, obrigado Tá vambora galera, acelera a MT de novo Por foda que o pedaço já atrasa a gente demais, bicho! A gente acaba tirando a luva e tem que ajeitar a luva de novo É embaçado A gente acaba perdendo um tempinho Mas é isso aí, vambora Ó, o Marcelara é a MT de novo galera Agora tá faltando pouquinho pra não chegar no nosso destino aí Graças a Deus Tudo ocorreu bem Só os carretos tão pesados, caminhão Que eu peguei nessa estrada aí Da hora demais, bicho Cê tá doido Ia fazer tudo de novo galera Cê pode ter certeza Quando eu voltar aqui pra São Paulo Se tudo der certo Eu venho de modo de novo Como eu tava falando galera É... Eu não quis falar muito aí Porque é a primeira vez que eu faço uma viagem longa de modo Então quis prestar mais atenção aí na BR Nas rodovias que eu passei aí Porque a gente ficar andando e falando ao mesmo tempo Acaba desconcentrando Dependendo da situação, né? Então por isso que eu não falei muito nos vídeos anteriores aí Que com certeza já saiu no canal, né? Quem tá assistindo esse aqui agora Mas a partir de agora eu vou falar mais nos vídeos aí Pode ficar de boa Não, já rodou, viu pessoal? Cê é doido Mas é da hora demais, viu bicho Só tô um pouco cansado galera Porque cansa mesmo, ó Né? Cê ficar sentado tempos assim Em cima de uma moto Mas até que tá de boa Tá tranquilo Abasteci cinco vezes galera Só completar na motoca mesmo Às vezes tá dois pontos, três pontos E já abastecia Aí galera, ó Saindo aqui agora da BR381 Pra pegar sentido Bragança Paulista aqui agora Galera Essa BR381 ela é grande, viu bicho Cê é doido É uns 480km Que cê roda só nela Isso aí, Bragança Paulista Vambora galera Infelizmente a bateria vai acabar Não vai dar pra filmar chegando lá Na cidade de Amparo Mas lá eu vou fazer uns vídeos já Um chave lá também galera Pra vocês Aproveitando aí galera Já me segue aí no Instagram também É... JohnnyDRmotovlog.oficial Lá eu tô postando bastantes fotos também Dos rolês, da viagem aí principalmente Se Deus quiser também galera Lá Quando eu chegar em Amparo São Paulo Eu vou descer pra praia Talvez eu vou descer lá pra Itaiaém Então vai ser top também, viu galera Vou tá filmando aí tudo pra vocês Fica ligado aí no canal, viu Só vai ter novidade a partir de agora Cê é doido Pra que não tem nada também, ó galera O movimento acabou também O movimento que tinha mais é na BR381 Mas pena que a bateria Eu acho que não vai aguentar Nem chegar na Bragança Paulista aqui Já vai acabar Infelizmente Mas fica de olho aí no canal galera Que agora só vai ter novidade aí, viu Lá eu vou fazer uns vídeos já Um chave aí pra soltar no canal Amarrei as malas aqui galera Atrás da motoca De boa Não mexeu nada A viagem inteira Não tive nenhum trabalho Amarrei bem amarrado galera Então Deu pra viajar Sossegado As malas nem se mexeram em cima da moto Tá faltando Oito km galera Pra chegar na Bragança Tá pertinho também agora Graças a Deus De Bragança Amparo se não me engano É uns Quarenta e poucos km Eu acho Quarenta e seis Se não me engano É galera Parece que a bateria vai acabar aqui Então Falou aí Fica de olho no canal Vai ter muitas novidades aí pra vocês Dessa viagem, viu Principalmente na Grande São Paulo Que talvez eu vou descer lá Fica ligado bastante aí no canal Tô doido pra chegar galera Já Nossa Eu não vejo a hora Já tá quase escurecendo galera Seis e meia Eu acho que eu vou chegar lá umas sete horas galera Sete horas, sete pouco, por aí Quem não é inscrito aí galera Se inscreve e deixa o like aí pra fortalecer esse canal Ajuda esse canal a crescer aí, viu Segue lá no Instagram Como já falei aí Fica sempre ligado aí, viu Então valeu galera Eu acho que a bateria vai acabar aqui agora Fica sempre ligado no canal aí Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.